Sofrendo o famoso jet lag, mas rapidamente voltamos à nossa atividade. Então vamos comentar a agenda do senhor presidente. Pela manhã o ministro André Luiz de Almeida, que é o advogado-geral da União de despachos internos normais, com o ministro Sérgio Moro, além dos despachos internos, foram tratados assuntos relativos à FUNAI. O ministro Paulo Guedes é aquela rotina de toda segunda-feira, cientificar o senhor presidente da República nas ações e informações na área econômica, em particular numa semana extremamente importante, quando estamos objetivando já a votação do relatório da Previdência. Com o ministro Dias Toffoli, trataram, dentre outros temas, da relação entre os poderes e o ministro veio fazer a entrega oficial da lista tríplice para o TSE. Com o ministro Abraham Weintraub, foram despachos internos. Se vocês quiserem, eu deixo a viagem, a reunião do G20 para depois, e aí qualifico as informações por meio de perguntas, ou então eu tenho um texto que eu posso ler, mais especialmente no que toca a questão do Mercosul e União Europeia. Vamos à leitura, então, do texto? Do Acordo Mercosul-União Europeia, embora não participando deste acordo do entorno de G20 e BRICS, nós entendemos como tendo sido o ponto, o objetivo principal atingido pelo governo do presidente Jair Bolsonaro, numa construção já de alguns anos, mas que se firmou a partir da sua orientação de que o nosso país tivesse a possibilidade de estabelecer um comércio efetivamente aberto, liberal, com troca comercial, com troca de informações no campo da ciência e tecnologia, e claramente isto reforçou os laços de confiança entre a União Europeia e o Mercosul. Então, como é sabido, na última semana, além da participação do Brasil na reunião do G20, tivemos concluído a negociação da parte comercial do acordo de associação entre o Mercosul e a União Europeia. A União Europeia é o segundo parceiro comercial do Mercosul e o primeiro em matéria de investimentos. O acordo é um marco histórico no relacionamento entre os blocos que representam juntos cerca de 25% do PIB mundial em um mercado de 780 milhões de pessoas. Presidente, gostaria de destacar e parabenizar a atuação do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, da ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, e do secretário especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia, Marcos Troirro. As tratativas, iniciadas em 1999, interrompidas em 2004 e relançadas em 2010, compreenderam temas tanto tarifários quanto de natureza regulatória, como serviços, compras governamentais, facilitação de comércio, barreiras técnicas, medidas sanitárias e fitossanitárias e propriedade intelectual. O acordo propiciará um incremento de competitividade da economia brasileira ao garantir, para os produtos nacionais, acesso a insumos de elevado teor tecnológico e com preços ainda mais baixos. A redução de barreiras, maior segurança jurídica e transparência de regras irão facilitar a inserção do Brasil nas cadeias globais de valor com geração de mais investimentos, emprego e renda. Os consumidores também serão beneficiados pelo acordo, com acesso a maior variedade de produtos a preços competitivos. Com a vigência do acordo, produtos agrícolas de grande interesse do Brasil terão suas tarifas eliminadas, como suco de laranja, frutas e café solúvel. Os exportadores brasileiros ampliarão o acesso por meio de cotas para carnes, açúcar e etanol, entre outros. As empresas brasileiras serão beneficiadas com a eliminação de tarifas na exportação de 100% dos produtos industriais. Outra conquista no campo tecnológico foi a manutenção de todas as normas da lei da inovação, as encomendas tecnológicas, as compras de pequenas e microempresas e, sobretudo, a previsão que permite a exigência de transparência de tecnologia nos contratos internacionais. Segundo estimativas no Ministério da Economia, o acordo Mercosul-União Europeia representará um incremento do PIB brasileiro da ordem de 125 bilhões de dólares em 15 anos, se consideradas a redução das barreiras não tarifárias e o incremento esperado na produtividade total dos fatores de produção. Em momento de tensões e incertezas no comércio internacional, a conclusão desse acordo ressalta o compromisso dos dois blocos com a abertura econômica e o fortalecimento das condições de competitividade. No outro tema, que são as manifestações do domingo, o presidente Bolsonaro considera, e já reafirmou por meio das suas mídias sociais, que os brasileiros foram às ruas manifestar seus anseios com civilidade, de forma espontânea e pacífica. Para ele, as manifestações foram um sinal que a população brasileira mostrou-se novamente na busca da legitimidade da consciência, responsabilidade para estar incluída cada vez mais nas decisões políticas e que desejam ser escutados por todos os dirigentes do país. O presidente destacou, nesta mídia social, seu sentimento, abro aspas, respeito todas as instituições, mas acima delas está o povo, meu patrão a quem devo lealdade, fecho aspas. Com relação aos seis meses de governo, o presidente Bolsonaro, que há pouco, junto com toda a sua equipe, completou 180 dias, revela que várias vitórias já foram conquistadas, principalmente com a estruturação técnica dos ministérios e a desconstrução de órgãos ideologicamente imobiliados. Outras conquistas ainda estão por vir. Nesse sentido, o governo está preparando uma prestação de contas já para os 200 dias do governo, nos moldes como aconteceu quando foi completado o centésimo dia. Com relação à viagem, especialmente do G20, foi uma viagem cansativa, não vejo ninguém que tenha estado lá, aqui, mas tivemos cerca de 27, 28 horas na ida, um estado de cerca de dois dias, com um retorno igualmente de 27, 28 horas. Mas o cansaço foi suplantado pelos objetivos conquistados naquelas reuniões, seja na reunião do próprio G20, seja na reunião com os BRICS. Ademais, vários contatos bilaterais, formais ou não formais, foram realizados pelo senhor presidente da República, que se colocou à disposição desses outros líderes para mostrar o país que ele dirige, a sua capacidade de liderar esse país na busca, como eu disse, de um comércio aberto, de um relacionamento multilateral e bilateral e principalmente como um ponto de recepção de investimento internacional, já que a caminhada capitaneada pelo presidente Jair Bolsonaro indica que nós estamos próximos de ir conquistando, pouco a pouco, os objetivos traçados estrategicamente pelo seu governo. Reforma da Previdência, em seguida, a reforma tributária, pacto federativo, atividades relacionadas ao combate à corrupção, dentre outros temas que estão neste nível. Eu quero abrir a oportunidade de perguntas a vocês e, à medida que elas forem sendo realizadas, eu posso complementar essa questão do G20 ou outros temas que sejam de interesses para a imprensa. Boa tarde, porta-voz. Tudo bem, Jussara? Jussara Soares do Globo. Porta-voz, tenho duas perguntas. A primeira, em relação à reunião hoje do presidente com o ministro Moro. Na semana passada, o presidente mencionou que ia definir ali o futuro do ministro do turismo a partir de uma reunião com o ministro Moro. Queria saber se esse tema foi tratado nesse encontro de hoje. E se o presidente teve acesso às investigações da Polícia Federal. Essa é a minha primeira pergunta. Minha outra pergunta, em relação às manifestações de domingo. O deputado Eduardo Bolsonaro chegou a falar em chamar alguns parlamentares de vagabundos na manifestação e sugeriu até diminuir o número de parlamentares. Como o senhor disse agora, o próprio presidente, nas suas redes sociais, falou que isso é uma demonstração de que foi um recado para as autoridades. Queria saber se o presidente, se o governo vai adotar uma pressão ao invés de negociação com os outros poderes. Com relação à sua primeira pergunta, eu acabei de conversar com o nosso presidente e, dentre outros assuntos, ele demonstrou o reconhecimento ao trabalho que vem sendo desenvolvido pelo ministro do turismo e, especialmente sobre o caso por você citado, ele aguarda as investigações da Polícia Federal para, após analisá-las, tomar as decisões que sejam necessárias de manutenção ou não manutenção. Mas esse não é um tema que está visejando, perpassando pelo presidente nesse momento. Com relação à segunda pergunta sua, o presidente qualifica, e eu ratifico as palavras dele por meio do Twitter que já foi postado anteriormente, que ele reconheceu um movimento ordeiro, um movimento onde as pessoas expressam as suas opiniões e, principalmente nesse ponto que você colocou como pergunta, a opinião do deputado Eduardo Bolsonaro é qualificada como a opinião do deputado Eduardo Bolsonaro. Boa tarde, Gustavo Uribe, da Folha de São Paulo. Tudo bem, Gustavo? Tudo ótimo. Porta-voz, duas perguntas. A primeira delas é que hoje a justiça indiciou os três assessores do ministro do Turismo, entre as suspeitas, suspeitas de crime de falsidade ideológica, apropriação de recursos eleitorais e associação criminosa. Mesmo assim, o presidente, então, decidiu manter o ministro, é isso? O presidente mantém a sua posição de aguardar a finalização da apuração por parte da Polícia Federal para, então, a partir desta finalização, tomar as decisões que são naturais a quem lidera o Poder Executivo. Então, até o momento, ele continua no cargo, é isso? Sim, não teve em nenhum momento uma suposição de tirá-lo do cargo de ministro. Agora, sobre o presidente Toffoli, o presidente deu alguma indicação de quando deve escolher o nome do futuro ministro do TSE, deu indicação de que nome ele acha que será escolhido? Não, não deu indicação. Ele recebeu oficialmente a lista TRIPS hoje à tarde e conversou, ademais desse tema, sobre o pacto da relação entre os poderes, que é tão importante e vem sendo construído palmo a palmo pelo Congresso, ou seja, pelo Poder Legislativo, pelo Poder Judiciário e pelo Poder Executivo. Então, o presidente tem uma confiança grande no ministro Toffoli e estabelece, por meio dessa confiança, um relacionamento extremamente amigável, se eu posso dizer, profissional, demonstrando com isso o seu respeito a esses poderes. Boa tarde, parta-voz, Carla, era hoje do Valor Econômico? Tudo bem, Carla. Tudo bem, senhora. Eu queria comentar, hoje o filho do presidente, o vereador Carlos Bolsonaro, fez um tweet respondendo sobre a questão do piloto com cocaína e ele supõe nesse tweet que ele não usa a segurança do GSI por ter pessoas que não são de confiança no órgão. Enfim, ele coloca aí uma certa suspeita em relação à atuação do GSI. Eu queria saber a posição da presidência em relação a isso. O Gabinete Segurança Institucional, dentro das suas estruturas, possui equipes que provêm a segurança de autoridades do Poder Executivo. Nessa indicação, o gabinete se prepara, os seus recursos humanos são preparados da melhor forma possível para prover esta segurança. Então, não avançamos em comentários do vereador Carlos Bolsonaro com relação à qualificação do Gabinete de Segurança Institucional, mas sabemos que é uma qualificação bastante extremada, com profissionalismo, com treinamento nas mais diversas condições e já reconhecido, inclusive, por outros órgãos de segurança. Porta-voz, boa tarde, Tiago Molasco, da Recorte. Tudo bom, Tiago. Nessa reunião do presidente com o ministro Paulo Guedes, foi tratado exclusivamente sobre a questão da inclusão ou não dos estados e municípios na reforma da Previdência? Por parte do governo, já foi fechado algum acordo com relação a isso? A gente sabe que estava se aguardando uma semana a mais para que os governadores atuassem junto às bancadas. Mas houve uma definição por parte do governo com relação a essa questão? Não, não desconheço essa informação. Tratou-se, até onde eu sei, das informações semanais que o ministro Paulo Guedes passa ao presidente para conformá-lo e preparar a sua opinião ao longo da semana. O governo trabalha com que prazo expectativa de votação da reforma da Previdência? Oxalá, na próxima quarta-feira, tenhamos a votação do relatório e aguardamos a orientação do presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, para que, no menor prazo possível, isso possa ser colocado em plenária. Quanto mais rápido nós tivermos a solução deste, que é o ponto central, crucial da questão econômica do nosso país, melhor para a sociedade, melhor para a estrutura do governo e, com isso, claramente nós vamos receber um aporte de investimentos internacionais e, até mesmo, aqueles provedores nacionais que estão aguardando a sua decisão de investir aqui mesmo em nosso país, o farão por força dessa percepção positiva, que é a aprovação da reforma da Previdência. Boa noite, porta-voz. Márcio Fernandes, da TV e Voz do Brasil. Como vai, tudo bem? Você comentou que, mais tarde, que adiante deve ser publicado um documento sobre os seis primeiros meses do governo, mas eu queria que o senhor adiantasse quais as principais ações que o governo avalia nesses seis primeiros meses. O governo, como nós falamos há pouco, ele se preparou inicialmente para reestruturar os seus órgãos, os seus recursos humanos, muito mais no momento inicial de desconstrução do passado errático, para, a partir dessa desconstrução, um caminhar por uma estrada pavimentada rumo ao futuro. Então, esse seria o primeiro objetivo do governo. A partir daí, uma seleção de ministros extremamente técnicos, capacitados dentro das suas respectivas áreas e que vêm demonstrando o acerto do senhor presidente, vai permitir, a partir das próximas ações, que o presidente indique novos rumos, novas possibilidades, que cada um desses ministérios possa, abarcando as suas competências, entregar, fazer entregas à sociedade daquilo que nós mais necessitamos, que é liberdade econômica, avanço da ciência e tecnologia, um suporte psicossocial a essa sociedade, um combate à corrupção, abertura de mercado, estrutura sedimentada na questão econômica da reforma da Previdência, da reforma tributária, etc. Esses já são pontos que nós podemos qualificar como já conquistados, alguns deles, e outros já iniciados a sua conquista pelo primeiro passo, como essa grande caminhada, que é colocar o Brasil em condição ainda maior de destaque no cenário nacional. No cenário internacional, perdão. Desculpa, porta-voz, mais uma questão. Amanhã o presidente comentou que vai ao jogo do Brasil, não é? Vai. Porque a informação que a gente tem é que ele convidou o ministro Onyx, tem mais algum ministro? Ele convidou vários ministros. E você já sabe quem vai? Agora mesmo convidou o ministro Bento. Há uma relação grande de ministros e, oxalá, a presença possa frutificar numa vitória do Brasil. Boa noite, porta-voz. Larissa Rodrigues, do Metrópolis. Eu sei que o senhor já comentou a questão do ministro do Turismo, mas a informação que a gente tem vindo lá do ministério é que ele ainda viria aqui hoje, nesse dia. E se isso realmente está na agenda, tem alguma previsão? Se não for hoje, quando os dois devem conversar? Porque antes de viajar o presidente disse que voltaria e conversaria com ele. Havia uma previsão de encontro do ministro do Turismo com o presidente para amanhã. Não obstante a agenda estar muito encavalada e nós termos amanhã a reunião do Conselho e do Conselho de Governo, há uma previsão para quarta ou quinta-feira que esse encontro se faça realizado. Boa noite, porta-voz. Rudá Moreira, do SBT. Tudo bom, Rudá? Tudo bem. Bom, o senhor disse, comentando a agenda presidencial sobre o encontro com, a reunião com o ministro Sérgio Moro, que além de despachos internos relativos à pasta, eles teriam tratados de questões relativas à FUNAI. Eu gostaria de saber, primeiro, se foi tratado alguma coisa em relação à ocupação de terras e anomame por garimpeiros em Roraima. Se sim ou se não, qual outro assunto relativo à FUNAI teria sido tratado com o ministro Moro? Do que o presidente me adiantou, foi tratado, dentre outros temas, mas que ele me adiantou a questão da substituição na FUNAI e a reestruturação da FUNAI em direção ao Ministério da Justiça. Ele não avançou em informações, eu posso questioná-lo e passar para vocês se efetivamente for de interesse. Então, você está preocupado com a questão dos Yanomamis e o que mais? Está decidido por uma notícia que teve hoje. Está bem. Uma notícia que eu me comprometo a verificar isso. Eu queria circular hoje, você podia até ver, ou se era só essa questão da nomeação, mas eu queria ouvir do senhor. Sim. Se tinha isso. Com a oportunidade. Isso foi colocado em pauta, não obstante, a seleção do recurso humano ainda não foi firmada. Muito obrigado. Porta-voz, a última pergunta aqui. Vamos lá, Sérgio. O presidente está estudando demitir o ministro Onyx Lorenzoni? Se ele está estudando isso, não está estudando? Não. Nenhuma substituição à vista? Não. Tá bom, obrigada. Paz de bem. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.